Música Testes orais, recursos e até mesmo reprovações é o quadro em que os alunos da Faculdade de Economia estão a viver por a direção da Faculdade não reconhecer as notas das provas realizadas antes do pagamento das propinas. Nem mesmo as multas cobradas possibilitou o lançamento das notas. Muitos dos estudantes, durante o período que estava a decorrer os exames, alguns regularizaram toda a sua situação. Nesse caso, estou me referindo a pagando até o mês de novembro. Alguns pagaram o mês de outubro, outros pagaram o mês de novembro. Mas agora o que acontece é que, no momento em que são afixadas as pautas, as pautas oficiais, só está sendo levada em consideração a nota do exame. Não estão a considerar a nota da parcelar, dizendo que as pessoas na altura tinham dívida. Preocupados com a situação, os estudantes tentaram contactar o presidente da Associação de Estudantes da Faculdade. Até o momento não conseguimos estabelecer qualquer contato com o decano ou o vice-decano. Porque ontem o decano disse-nos que ele só falava com o presidente da associação. Que tentamos estabelecer contato com o presidente e ele simplesmente não atendeu o telefone. Segundo os alunos, a situação estende-se a outros núcleos da Faculdade de Economia de Luanda. O decano da faculdade não é nada mais, nada menos, mais do que decano, é um servidor público. E tem que perceber que isso é uma instituição estatal. Os objetivos da faculdade é formar o aluno. A direção da faculdade não prestou qualquer informação à nossa equipa de reportagem.